Bom dia, para quem acordou, boa tarde, para quem está acordando, pizza do baiano É isso aí galera, vamos fazer um vídeo aqui para os nossos inscritos aí do canal Aqueles que não é inscrito, mete o dedo no like, se inscreve, compartilhe E vamos aí ajudar umas pessoas aí que não, que está com dificuldade de fazer coxinha na máquina Ó, eu tenho uns 7 quilos de farinha Tem muita gente que não sabe, cada quilo ela rende 3 quilos depois de pronta, tá? 7 vezes 3, então dá 21 quilos, não é isso? 21 quilos de massa, pronto, aqui ó Eu tenho aqui o bechamel, 7 quilos de frango Aí galera, aí eu vou fazer a demonstração aqui, primeiro com a massa vazia, tá? Aí depois eu vou mostrar para vocês que ela é cheia, tá? Vou fazer com a massa vazia, primeiramente eu vou, ó, está aqui Ó, está a massa, eu vou pôr o recheio Aí eu vou fazer primeiramente só a massa Vou fazer primeiramente só a massa, passar a massa E ver para você, ensinar para vocês como que faz primeiro Para você não perder a mercadoria, tá? Essa máquina é boa porque você passa a massa primeiro Você chega no tamanho que você quer Para depois você colocar o recheio nela O que é que vai acontecer? Ó, eu já fiz umas aqui, ó Tem umas aqui já Essa aqui, ela vai dar 80 gramas, tá? Só a massa Aí o que acontece? 80, 83, ó Essa aqui, ó Deu 81, tá? Só a massa Ela está vazia, tá gente? 83, vendo? 83, 80... Aí o que eu quero? Vou fazer de 100 gramas a 120 gramas, tá? Aí o de recheio, 30%, ó Que nem aqui, a parada está no 1 O corte está no 30, tá? Aqui o recheio está no 30 E a massa, ela está no 80, galera Porque cada massa, ela fica uma massa mais leve Uma massa mais pesada Aí você vai regulando conforme a tua massa Aqui nessa aqui está meia leve, ó Fiz ontem à noite, tá? Ela está leve, uma massa boa para trabalhar Agora eu vou ligar a máquina aqui Para passar aqui para vocês verem aqui Filmando? Aí galera, na continuação aí do vídeo, ó Eu estou passando só a massa, tá? Ó, a coxinha, ó 803, ó Ó, as coxinhas ela fazendo, tá? Ela está vazia, tá? Depois eu vou abrir para vocês verem, ó Tá, ó 81 Entendeu, galera? E o segredo, galera Você não deixar faltar massa E nem o recheio Para ela não alterar o tamanho, tá? Porque você não pode deixar faltar massa Que nem aqui, ó Você vai colocar na massa, ó Ela está trabalhando Ó, está tudo vazia, tá? Ó, sem recheio, tá? Eu vou abrir umas aqui para vocês verem Como ela está vazia Depois eu vou começar a produção Ó, presta atenção aí, ó O segredo não é você deixar faltar massa aqui em cima Para ela não dar diferença, tá? Ó, vendo? Estou pegando aqui elas, amassando, ó Porque eu estou fazendo o tamanho Primeiro que eu quero Para depois a gente começar a produzir, tá? Ó, chegou no tamanho Aí o que vai acontecer? Agora eu vou desligar a máquina Tá, vou pegar as coxinhas aqui Que eu fiz aqui, ó Ó 81, tá vendo, ó Ela oscila É, três para cima E três para baixo, tá? Aí o que acontece Eu vou pegar aqui agora, ó Ó Uma linha Eu vou mostrar para vocês Que ela está sem recheio, tá? Ó, vou abrir aqui Ó Vendo, ó Ó, galera Que da hora A vantagem da máquina, gente É isso aí, ó Você pode regular o tamanho que você quiser É um pouco trabalhoso Mas na hora que você pegar Você pegar o Quem diz o ditado, né? Você pegar a manha dela Pegar a prática Você vai embora, ó Vendo, ó Tudo vazio, ó Vendo, ó Você não perde massa Você regula na maneira que você quer Tá? Aqui eu estou fazendo coxinha de 100 gramas A 120 gramas, tá? Agora o que eu vou fazer Eu vou abastecer com o recheio Eu vou abastecer o recheio aqui E vou começar a produzir as coxinhas E depois eu mostro para vocês aí Ela cheia, tá? Aí, galera Vou fazer a demonstração aqui do recheio Abastecer o recheio Tá? O recheio está aqui A massa, ó Vou passar só o recheio Para você ter certeza Que o recheio está passando, ó Tá, ó O recheio está passando, ó Vendo, ó Vou desligar Vou abastecer aqui de novo Entendeu? Aí daqui a pouco, galera O que eu vou fazer? Eu vou ligar a máquina Ela vai começar a produzir as coxinhas com o recheio Entendeu? Aí eu vou produzir Aí, galera Já está começando a produzir as coxinhas Tá? Olha aí, ó Já está produzindo Tuba aqui, ó Olha aí, as coxinhas estão saindo já com o recheio Agora elas estão com o recheio, tá? Ó 118 É isso aí, galera Ela está produzindo Tá vendo? O segredo não é deixar faltar a massa, tá? Ó Está trabalhando aí, ó É isso aí, galera Você não deixa faltar a massa Porque ela trabalha legal É isso aí Valeu Obrigado a todos do canal aí Compartilhem Deixa o teu like É isso aí Obrigado a todos Escrita no canal aí Se puder ajudar Nós estamos aqui para ajudar Legal Filma direito aí Filma reto aí Aí, galera Continua o vídeo aí Ela está, ó Tá trabalhando legal O segredo, galera É você não deixar faltar o recheio Ela sai tudo no tamanho só Coxinha linda, maravilhosa É isso aí, galera Se inscreve no canal do YouTube Pizza do Baiano e Salgado E vamos que vamos Um feliz estatal para todos Próximo ano novo Que Deus venha abençoar cada um de nós Que Deus venha Dar muita Muita paz Muita disposição Que é o que nós estamos precisando Né, filha? Minha esposa está aqui me ajudando Minha filha Não é carinha minha de brava Mas quando que vamos?